Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Como hoje é domingo, eu queria fazer a nossa habitual reflexão teológica, mas infelizmente terá que ficar para domingo que vem, pois os acontecimentos da última semana nos deixaram completamente aturdidos. Fizeram cair a nossa ficha de que, de fato, não vivemos em uma democracia, de que essa república é controlada por uma corja de canalhas. E o chefe do executivo nada pode fazer para mudar essa realidade. Até porque o Brasil, pelo menos na teoria, é gerido por três poderes. E só alguém muito ingênuo acharia que os dois poderes, completamente aparelhados à esquerda e acostumados às velhas práticas, não se juntariam para neutralizar as mudanças que deveriam vir com a chegada de um presidente conservador. Uma nação com um Senado, presidido por um oportunista do Centrão, uma Câmara Federal, presidida pelo Botafogo das Planilhas da Odebrecht, e uma Corte Suprema, presidida pelo ex-advogado do PT, que foi reprovado duas vezes no concurso para juiz federal, tem todos os ingredientes para a derrota de uma possível moralização que nós acharíamos que seria possível quando Jair Bolsonaro subiu a rampa do Planalto. Bom, como sabemos, nesta semana aí que passou, o Congresso, a revelia dos anseios da população, derrubou os vetos do presidente na lei de abuso de autoridade, o que coibirá a atuação de policiais, procuradores e juízes no combate aos corruptos e criminosos. E, em seguida, os deuses togados, ou melhor, os demônios togados, que mandam e desmandam nesse país, finalmente lançaram o golpe fatal contra Lava Jato. Golpe que também pode anular a sentença de boa parte dos bandidos que a operação colocou atrás das grades, incluindo o Lula, chefe máximo da quadrilha responsável pelo maior assalto a cofres públicos já visto em um país supostamente democrático. Como disse aí o jurista J.R. Guzzo, a anulação da sentença porque o réu delator falou depois do réu delatado, sem que se prove prejuízo algum para o condenado, é uma alucinação jurídica e um prêmio ao criminoso. A nossa Constituição é uma porcaria socialista gigantesca e cheia de emendas que dá margem para as mais diversas interpretações divergentes. Mas está vigente desde 1988. E só agora os nossos ministros resolveram fazer essa mudança, justamente depois da onda de denúncias que a Lava Jato vem sofrendo pelo Intercept e ao mesmo tempo que o Congresso aprova a Lei de Abuso de Autoridade. Mas vamos tentar aí analisar alguns outros recentes episódios ligados a esse pesadelo que estamos vivendo. Como sabemos, Rodrigo Janot, que foi o Procurador-Geral da República indicado por Dilma, confessou também nesta última semana que pretendia matar Gilmar Mendes. Na ocasião, Gilmar Mendes, para se justificar aí do pedido de suspeição para atuar no caso Eike Batista, baseado na acusação de que sua esposa era credora de honorários advocatícios aí do empresário, levantou uma acusação semelhante contra a filha de Janot, dizendo que a mesma era credora de honorários de pessoas jurídicas envolvidas na Lava Jato. Indignado aí com esta acusação supostamente falsa, que acabou ganhando certa repercussão, Janot disse ter ido ao Supremo armado com a intenção de atirar em Gilmar Mendes a queima-roupa e depois se matar. Nas palavras dele, abre aspas, não ia ser ameaça não, ia ser assassinato mesmo, ia matar ele e depois me suicidar. Fecha aspas. Eu posso estar errado, mas na minha opinião, Rodrigo Janot e Gilmar Mendes não são do tipo que perderiam a cabeça a ponto de cometerem um assassinato com as próprias mãos. Um, é só um marginal que usa a instância máxima da justiça em benefício próprio, soltando da cadeia outros marginais que presos atrapalhariam seus objetivos sórdidos. E o outro, é só um canalha nomeado PGR pelo regime petista. E esses tipos não dão tiro em ninguém. O que podem fazer é mandar matar algum sujeito inconveniente e depois ainda ir ao velório chorar junto com a família da vítima. A tal entrevista do Janot serviu apenas para promover seu livro que será lançado esse mês e vender a revista Veja. No entanto, depois dessa declaração marqueteira, Alexandre de Moraes determinou que o ex-PGR está proibido de se aproximar a menos de 200 metros de qualquer um dos ministros do Supremo. E ainda suspendeu seu porte de armas. Detalhe que Janot é a favor do desarmamento civil. Mas essa hipocrisia agora não vem ao caso. O fato é que o ex-procurador não cometeu crime algum. Qualquer estudante de direito sabe que só se pune atos executados. Atos preparatórios ou cogitação de um suposto crime não são punidos. E outra, sejamos sinceros, quantos brasileiros já não pensaram em matar Gilmar Mendes? Estamos falando de uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Nesse contexto, várias pessoas, então, deveriam ser punidas. Porém, não existe o crime ideia na nossa legislação. Isso só existe na distopia 1984 do Orwell. Então, por que o STF, mesmo assim, fez essa investida contra Rodrigo Janot? E é aí que precisamos ligar os pontos. Janot era procurador-geral da República, posto que agora será assumido por Augusto Aras, ou seja, ele chefiava o Ministério Público. Era o chefe do Dallagnol e de todos os procuradores que atuaram no auge da Operação Lava Jato. Só que, quando exercia esse cargo, ele estava tão desequilibrado mentalmente que, por um triz, não assassinou um juiz do Supremo e depois deu um tiro na própria cabeça. E o que é isso se não apenas uma informação que pode colocar em xeque a condenação de vários criminosos presos pela equipe do Deltan Dallagnol? Pois, até que ponto as decisões desses procuradores, liderados por um PGR desequilibrado, foram influenciadas por provas concretas e não por impulsos completamente passionais? O STF, ao punir Janot por um ato que não foi consumado, só fortalece ainda mais essa narrativa, que inclusive pode muito bem ser usada por alguns advogados para a soltura dos seus clientes encarcerados. Aí juntamos isso com as últimas revelações do The Intercept, onde o próprio Dallagnol afirma que sabia o risco que corria em aceitar usar provas conseguidas por meio ilícitos. Assumindo assim que a mensagem publicada pelo portal do Verdevaldo era real, o que só corrobora ainda mais com a narrativa de que a Lava Jato pode ter cometido exageros se deixando levar por paixões que extrapolaram os meios legítimos de atuação. E digo mais, desde segunda-feira dia 23 o Lula já tem o direito de cumprir pena em regime semiaberto. Só que, segundo seus advogados, o cachaceiro de nove dedos não quer sair do regime fechado até provar a sua inocência. O que significa que ele quer sair da cadeia após evidenciar que a operação que lhe colocou atrás das grades não passou de uma manobra para tirá-lo das disputas presidenciais. Ligando aí todos esses pontos fica claro que os inimigos da pátria esperaram se organizaram e no momento mais oportuno desferiram um golpe certeiro contra a operação que estava libertando o país das amarras da corrupção sistêmica. Em face disso começamos a ver boa parte dos brasileiros indignados colocando suas esperanças no artigo 142 da Constituição. Só que esses intervencionistas não entendem que a nossa Constituição foi redigida por aqueles que combateram o regime militar e sendo assim não seriam burros para deixarem brechas para que o episódio se repetisse após a chamada redemocratização. Pessoas como Ulisses Guimarães, Marco Maciel, José Sarney, Leonel Brizola e companhia jamais colocariam em uma carta magna algo que desse chances para que os generais entrassem com o pé na porta e dominassem a porra toda novamente. O artigo 142 é regido pela lei complementar 97 barra 99 e é explícito que é função das forças armadas a garantia dos poderes da república. E somente um dos três poderes pode provocá-la jamais o povo e não existe possibilidade de provocar uma intervenção contra algum dos poderes. A constituição prevê apenas intervenções pontuais como foi o caso do auxílio à segurança pública no Rio de Janeiro ano passado. Qualquer outro uso do dispositivo é inconstitucional ou seja as forças armadas não vão fechar o congresso ou o STF por ordem do presidente muito menos por pressão popular. Qualquer tentativa de fechar um dos poderes da república é um golpe de estado e a função das forças armadas é justamente o de não permitir isso. E se um golpe de estado acontecesse mesmo o país ficaria isolado e sofreria tantas sanções internacionais que nos deixaria em uma situação infinitamente pior. ministros do Supremo só podem ser depostos mediante a processo realizado pelo Senado Federal que hoje não está nem um pouco interessado em criar esse tipo de animosidade com os nossos magistrados tanto que Alcolumbre se encontra confortavelmente sentado em cima de três pedidos de impeachment contra o ministro Dias Toffoli. Aí você me pergunta se o presidente não pode fazer nada se uma intervenção militar é tiro no pé qual é a solução? Sinceramente eu não consigo enxergar nada a não ser seguir o exemplo da Ucrânia. O povo precisa se organizar na maior de todas as manifestações e se ainda assim não for suficiente lembra dos caminhoneiros ano passado? Pois então ninguém mais sai para trabalhar literalmente paramos o país enquanto o congresso não anular a lei de abuso de autoridade e enquanto o STF não retroceder nessa sua decisão absurda. E sim isso nos traria grandes prejuízos ainda mais agora que economicamente estamos começando a voltar a respirar. Mas é uma escolha ou encaramos esse ônus ou seremos obrigados a nos curvar aos desmandos desses canalhas inimigos da pátria. Eu não vejo outra saída. E por hoje é isso aí deixe aqui nos comentários a sua opinião curte e compartilhe esse vídeo para ele ganhar relevância pois o YouTube está de sacanagem com a gente. E se puder ajudar a manter esse canal em plena atividade contribuindo com qualquer valor o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Me segue também nas redes sociais Facebook e Instagram arroba Luiz Camargo Vlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!